Quando se visita Inglaterra, é obrigatório ir a um conjunto de locais como Londres, com a Torre de Londres, Piccadilly Circus ou Big Ben, visitar Greenwich e a marcação dos fusos horários que marcam o mundo, não deixar de ir a Oxford e ver as suas universidades, mas, sem ir a Stone Age, podemos dizer que não é ter ido a Inglaterra. Estar no centro de um círculo de megalitos em Stone Age e meditar sobre as raízes da civilização europeia não é ir buscar os frutos das sementes plantadas ao longo do tigre, do Eufratos ou do Nil, nem sob as origens da democracia que emergiram dos abriópagos atenienses. É assim, estarmos perante um portal do tempo que nos leva a uma cultura e a uma civilização com mais de 5 mil anos, onde se misturam os druidas celtas com toda uma realidade que ainda pouco sabemos, mas que por falta de elementos escritos, dificilmente devemos saber muito mais. Stone Age é hoje um importante centro arqueológico que é anualmente visitado por milhares de turistas e investigadores e localiza-se somente a uma hora e meia de Londres. É, pois, merecedor da nossa visita. Podemos dizer que foram reconstruídos e refeitas ao longo do tempo várias vezes e com várias versões, desde uma inicial em madeira, com várias reconstruções, depois em pedra, onde muitas vezes se arrastaram durante mais de 25 quilómetros pedras com mais de 20 toneladas, sem qualquer meio de transporte. Inicialmente começou por ser apenas um círculo para reuniões no princípio das estações, mas rapidamente, e isso é há cerca de 3 mil anos antes de Cristo, mas rapidamente são edificadas um conjunto de estacas em madeira que vão marcar o início e o fim das estações, bem como os equinócios. O primeiro período é seguido de um período onde há estacas em madeira e há uma forte mobilização para a substituição dessas estacas de madeira por pedras, pedras de média dimensão, 3, 4, 5 toneladas, que são construídas numa pedra azul e que em ronda há cerca de 2.500 anos de Cristo. Mas continuam fortemente motivados a substituir aquilo por monumentos e marcas de grande dimensão, agora que ultrapassam as 20 toneladas, e estamos, portanto, no período em que são substituídas por grandes pedras e existem marcações exatas do princípio, do fim das estações, dos equinócios e dos momentos importantes das fases da Lua, que podem ser vistos por alinhamentos perfeitamente definidos pelos megalitos. É, portanto, esta a forma final em que isto se vimos a encontrar e que constitui um elemento que foi, por vezes, por força das intempérias derrubado e reconstruído. Portanto, várias são as teses que apontam, no sentido de um observatório astronómico, de um monumento de rituais religiosos pré e pós colheitas e que, para uma comunidade agrícola primária, não mais do que um grande relógio e um centro de veneração para o princípio e o fim das colheitas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho